Música Seguiram para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde é a concentração e também será definida a área de atuação do grupo paranaense. 32 bombeiros militares, 9 viaturas e 4 embarcações. Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas também foi deslocado para um trabalho inicial de 10 dias. Nós vamos chegar lá para a atuação na parte de resgate do pessoal enchente. Nós temos pessoas em casa, em regiões que ainda não foram acessadas, eles estão com aeronaves lá, mas ainda está chovendo. As aeronaves não conseguiram acessar todas as áreas, então vai sendo designado uma área. A gente espera fazer o trabalho de busca e salvamento dessas pessoas. Em situação de enchente que está dentro de casa, que estão ilhadas em naves, em regiões, esse é o nosso trabalho. Associado ao trabalho e atuação em áreas deslizadas que nos pediram. O que nos deixa felizes é que a gente tem condições de mandar a equipe para lá, sem diminuir a nossa capacidade operacional aqui na capital e nas outras bases que tem no interior do estado. Temos condições de dar esse apoio. A gente fica muito feliz e é gratificante para nós. A utilização da aeronave será da mesma forma, basicamente. Então vai ser utilizado, basicamente, para buscas de pessoas desaparecidas, transporte de tropas do corpo de bombeiro, então tem que tirar o corpo de bombeiro de uma localidade para levar para outra, apoio da Defesa Civil para levar mantimentos, também materiais para as casas que estão ilhadas e também a retirada de pessoas que estão em locais de risco para levar para locais seguros proporcionados pela Defesa Civil, o corpo de bombeiro do Rio Grande do Sul e também a Brigada Militar. Chegou a 11 o número de mortos por conta dos temporais que atingem o estado desde a segunda-feira, 29 de abril. Mais de 100 cidades registraram transtornos, como inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra. Conforme a última atualização da Defesa Civil, mais de 20 pessoas seguem desaparecidas. O último boletim informa também que há mais de 4 mil desalojados e desabrigados no estado. Ao todo, foram registrados problemas em 114 municípios, afetando 19.110 moradores. A previsão do tempo alerta para risco de chuva por pelo menos mais 36 horas no Rio Grande do Sul. Os rios ainda estão subindo, estão cheios. A previsão nesses 48 horas, esses 400, é muita chuva. O Corpo de Bombeiros do Paraná tem 120 profissionais que podem ser mobilizados em caso de grandes desastres, dentro e fora das divisas do estado. A força-tarefa treina para essas áreas específicas, enchente, largamento, deslizamento, estruturas colapsadas, além de centros florestais. Então a gente está muito bem equipado e treinado com esse pessoal para dar todo o suporte ao estado do Rio Grande do Sul nessa atividade de enchente, tanto no resgate, as pessoas que precisam ser removidas de áreas alagadas, busca de pessoas desaparecidas e até a eventual recuperação do período de pôr.